Apenas permanecemos, Pai. Amado Deus, entramos na sua santa presença neste momento, seus filhos e filhas que tanto te amam. Pai amado, em sua palavra diz, em Mateus capítulo 12, versículo 33, Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mal, porque pelo fruto se conhece a árvore. Senhor, queremos ficar conectados a Ti. A sua palavra diz, Pai, que pelo fruto se conhece a árvore. Em nossos pensamentos acontece a mesma coisa. Se temos bons pensamentos, o fruto será bom. Se tivermos maus pensamentos, o fruto será ruim. Muitos de nós, através do fruto de nossos pensamentos, não estamos frutificando devidamente. Entendemos que pelas nossas atitudes, sabemos quais pensamentos prevalecem em nossa vida, Pai. Uma pessoa boa, doce e bondosa, não tem pensamentos mesquinhos e vingativos. Da mesma maneira, uma pessoa verdadeiramente má, não tem pensamentos bons, amorosos. Muitos de nós nos enquadramos na segunda categoria, Senhor. Desejamos ter uma vida frutífera. E para isso, Pai, sabemos que precisamos permanecer ligados à videira. Jesus Cristo. Aprendemos hoje, Senhor, com a sua criação. O Senhor tem uma lógica e nos ensina através das coisas mais simples. Quando olhamos para uma árvore, não vemos nenhum esforço dos ramos para produzir frutos. Os ramos precisam apenas estar conectados à árvore. E é isso que queremos, Senhor, apenas permanecer. Jesus nos ensina que o ramo não pode produzir fruto por si só, Pai. Com essa promessa, Senhor, aquietamos nosso coração. Muitos de nós se esforçam para serem mais amorosos, mais pacientes ou mais pacíficos, por suas próprias forças. E tem encontrado apenas frustração. Não temos a capacidade de gerar bons frutos sozinhos, Senhor. Entendemos também que quando permanecemos na videira, em Cristo, somos alimentados pela seiva, o Espírito Santo. E os frutos começam a surgir naturalmente. Não podemos seguir sozinhos. E precisamos da sua presença e da sua graça, Pai. Para que a nossa vida seja sempre frutífera. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.